Olá, galerinha do canal Brasil Notícias! Estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Gente, é o seguinte, hoje é 11 de maio de 2019. Bom, nós vamos falar agora de um deputado do PT que, pasmem, comemorou a saída do COAF da mão do Sérgio Moro e, por incrível que pareça, que não é incrível, nós já esperávamos por isso, e, por isso, lamentou a prisão do ex-presidente Michel Temer. Gente, é um absurdo. Como é que um deputado, que deveria ser o cara contra a corrupção, a favor da justiça, comemora uma ação dessa em relação ao COAF e lamenta a prisão de um corrupto? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente e vamos à matéria. Olha só isso aqui. Deputado do PT comemora a decisão que tira COAF de Moro e chora a prisão do golpista Temer. Engraçado, né? Todo mundo pedindo pela prisão do Michel Temer, mas o deputado chora, lamenta. Vai dar contra a mão do povo, né? Vamos saber quem é. No mesmo dia, o descarado deputado petista, preste atenção nesse nome, ó. Carlos Zaraptini, eu acho que é isso o nome dele, Carlos Zaraptini. O plano já tá escrito aqui, né? Carlos Zaraptini cometeu duas execráveis façanhas. Numa riu e se deliciou, em outra chorou amargurado. Gravaram o nome dele? Pois é, próximas eleições já sabe o nome do cara que gosta de ver corrupto fora, que lamenta corrupto fora e odeia a justiça sendo feita. Bom, vamos pular aqui a propaganda. Cadê? Aqui, vamos lá. Comemorou a retirada do COAF das mãos de Sérgio Moro, argumentando que eles estariam barrando os abusos de Moro. Gente, eu acho engraçado o seguinte, Sérgio Moro querendo colocar bandido na cadeia, mas pra eles é abuso. E chorou, quem diria, a prisão de Michel Temer, lamentando que o TRF2 tenha determinado a prisão do ex-presidente só para dar exemplo. Tá aí uma coisa que eu acho bacana, se o TF2 tivesse dado essa prisão pra dar exemplo, teria o meu apoio? Porque esse é o papel do TRF, do STF, do STJ, do STF, é colocar corrupto em cana. E seria um ótimo exemplo pra aqueles que estão aprontando por aí. Ou seja, para o pedista, o que ele chama de os abusos de Moro é o combate à lavagem de dinheiro. E o TRF2, na sua ótica insana, não deveria dar o exemplo. Ou seja, era pra o TRF2, em outras palavras, apoiar a corrupção, segundo ele. Isso é o PT, que não dá exemplo. Agora vamos às duas falas dele no Twitter. Aqui, ó só, olha a fala do cara, gente. Conseguimos, importante vitória, retirar o COAF do Ministério da Justiça e colocá-lo no da economia, barrando assim os abusos do Moro. E também tiramos a FUNAI, demarcações de terra do Ministério da Agricultura, devolvendo para a Justiça. Não, gente, isso aqui é um absurdo. O cara comemorar o... vamos dizer assim, a defasagem da Justiça. Apesar que não, né? Mas na mão do Sérgio Moro a coisa teria uma outra visão. Então o cara comemorar num país em que só tem político corrupto. O cara dizer assim, ó, foi bom colocarem uma pedra no caminho da Justiça, é praticamente ele dizer, eu sou corrupto e me beneficio com isso. A questão da FUNAI aqui a gente já sabe, né? Só tem servido pra atrapalhar a vida do Zinho. Mas vambora, essa parte não vou nem comentar, meu. Tem outra fala dele aqui, ó. Agora vamos à lamentação do Michel Temer. Cadê? Aqui. Olha só isso agora. Agora, o que estamos vendo no Brasil, ó, o que estamos vendo no Brasil hoje em dia é a atuação política de setores da Justiça. É lamentável que TRF2 determine a prisão do ex-presidente Michel Temer, só para dar exemplo. E também mantenha o Lula preso. Gente, vai... Não. Aí ele coloca a hashtag LulaLivreJá. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou repetir o nome desse cara. Deixa eu subir aqui a página. Que eu vou repetir o nome desse cara pra você guardar o nome dele. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Carlos Zaraptini. Carlos Zaraptini. Acho que é isso. Gente, se tá errado na pronúncia, por favor, corrijam aí, tá? Mas acho que é isso. Carlos Zaraptini. Esse cara... Ele critica a prisão de Michel Temer. Gente, todo mundo sabe que Michel Temer tá envolvido com a JBS. Michel Temer tá envolvido com corrupção e muitas outras coisas. Tem o negócio da mala, né? Tem o negócio do Louros lá, né? Daquele... Do assessor dele. Aí o cara lamenta a prisão do Michel Temer. Mas... Que é LulaLivre. Quer dizer, pra ele, justiça no Brasil seria soltar... Não prender um bandido e soltar um corrupto. Justiça pra ele é não punir quem está desviando bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro público pras contas fora do país. Que é o papel do COAF. Fazer essas identificações, essas movimentações erradas, estranhas, esquisitas, né? Gente aí com dinheiro nas contas. Quer dizer, pra eles... Não, isso não é... Isso é... Não dá pra entender, gente. Ou dá pra entender. Porque afinal de contas, PT é PT. PT é corrupção pura. Isso é um fato que a gente não pode... Você vê que é engraçado? Você não vê esses camaradas se alegrando por nada que favorece o brasileiro. Só vê eles comemorando ou lamentando algo relacionado a eles. Chora quando prejudica. Comemora quando favorece. Agora, o problema é que quando prejudica a eles, favorece o Brasil. Quando favorece a eles, prejudica o Brasil. Quando é que favorece alguma coisa pra eles? Quando a corrupção tem aval do governo pra poder existir. Quando eles podem continuar desviando o dinheiro, roubando do Brasil. Aí sim. Por isso o desespero deles em relação ao COAF. Quando é que as coisas prejudicam eles? Quando corruptos vão pra cadeia. Quando bandidos são presos. Quando as falcatruas são descobertas. Quando a justiça manda prender camaradas como Michel Temer. E por aí vai. Mas enfim, guardem o nome desse cara. Carlos Araptinha. Acho que é isso que se fala o nome do cara. Guarde ele. Quem votou nesse cara, votou em bandido. Porque só comemorar a saída do COAF das mãos do Sérgio Muro. E lamentar a prisão do ex-presidente Temer. E ainda por cima. Lula livre. Cara. Ele já disse de que lado está. E não é nem da justiça. E nem é do povo. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E não é nem da justiça.